A ocorrência se deu em meio às vielas da favela da batalha, na região do bairro Morumbi. Os policiais do grupo Rocam faziam patrulhamento de rotina quando avistaram um rapaz em situação suspeita dentro de uma residência. Esse homem saiu correndo e segurava algo em meio à cintura. Tudo indicava que poderia ser uma arma. Os policiais deram a voz de abordagem e o rapaz trocou tiros com os PMs. No momento que ele efetou o disparo, nós rachamos o zóio dele de tiro. Enchemos o rabão dele de tiro, mas porém, o satanás ajuda esses demões, né? Pelo jeito não acertou nenhum, porque ele não caiu, conseguiu embrenhar meio mato, correu dentro da água. O polícia pulou na água atrás dele aí, mas o lazarento se enfiou num buraco lá, não conseguiu encontrar mais. Ao voltarem para a residência, os policiais encontraram essa pequena quantidade de maconha, aproximadamente 90 gramas, e também plástico para embalar as porções. O suspeito foi identificado como Anderson Carlos Ribeiro de Souza. Ele tem 23 anos. Não é natural de Foz do Iguaçu e estava preso na região, acusado de tráfico de drogas. Foi solto recentemente e, de acordo com moradores da região, começou a traficar num barraco, na favela da Batalha. Viu, seu lazarento? Você vai estar assistindo. Não sei se é o jaguário. Eu vi um bem na tua cara. Temos seu nome. Hoje você ganhou, mas amanhã é outro dia. Amanhã vamos ver se você vai ter chance de correr.